Acreditar é o melhor remédio para se colar Esse momento acredite vai passar Faço parte do projeto Remédio Musical Eu passei, eu tenho lábio leporino e eu passei por 24 cirurgias Atualmente eu faço terapia de voz com a fono do HUB E quando eu conheci o projeto Remédio Musical Eu nunca imaginava que eu ia conseguir cantar E graças ao Remédio Musical, ao projeto E graças ao Alan Cruz que ele me capacitou, ele me treinou E fez com que eu conseguisse me desenvolver musicalmente Eu sou a primeira semente do projeto Sou o primeiro músico oficialmente que consegui chegar ao Remédio Então eu sou muito feliz por cada paciente que eu toco Por cada música que eu animo a galera Eu consigo aliviar as dores com as canções E sou muito grato A música transforma realidades Um dia triste a gente escuta uma música alegre e já começa a dançar Já muda a nossa energia Esse trabalho que a gente tenta levar através do Remédio Musical A gente leva a música para os quartos de hospitais, para os orfanatos E é muito bacana dar essa oportunidade Para a pessoa ouvir uma música que gosta, se identificar, cantar junto, chorar junto, rir junto E as pessoas sempre agradecem a gente Os acompanhantes, os pais das crianças E na verdade a gente tem muito a agradecer Porque ver um sorriso no rosto de uma criança Doente Passa para a gente uma energia muito boa Uma vontade de viver E mais esperança para enfrentar o dia a dia Então eu agradeço por fazer parte do Remédio Musical E até a próxima